Cursos de danças, pessoal dos CTGs É que quero levar a música de pura cepa Nesse trancão velho Vocês vão ver duas aqui, ó E é mais ou menos desse jeito As bailantes do rei do Fandão Não foge da nossa raiz, como se diz, né? Vamos cantar mais uma? Vamos fazer mais uma Marca um shot agora que é Regravação do Porcaré, hein? Castração, mapeada Vamos lá Levantando o poeira, o cinto e o verra Batendo o cinto sobre o pastoreio Levantando o mestiço e bem longeando o aço Sem chamar o pecaço, batidão, sofreio Cervei o meu marco e vendei a madrugada Comecei a luta no clarear no dia Nunca não tem tempo a gritar com a boiada Pra ver pra mangueira numa manhã feia Duro no Brasileiro, o arisco ligeiro Atira os puxeiros no meu busco amigo Carrojando a tropa no berro, no coxo Arrojando uma lente a campear comigo Quem tem pelo braço e armada passa o cheiro Atira água escasso sobre o tirador Já cai a carcada ao centro da mangueira Pronto pra fecheira do teu gastrador E ao chegar a tarde, garrei e acordeou Eu fiz a chorona em barro no espaço Depois me ensinei e me arrancou E na mangueira não te levantei Levantei o braço e me lembrei E na tomou o berrã Depois me ensinei e me arrancou E na mangueira não te levantei Mas já estarão para a lembra da memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Vem que seu patrão faça pra mim agora O berço que já aceita por mim Sempre mão em mão a canha vai e vem Os vagos na cinza só bateu de sangue Nesta senha até a luz da igual não tem Mas esse é o neto alto, diz o meu rancão E na mangueira não te levantei Onde tu bota a pulseira Chinoquinha, meto um piá-lo Acordei com a mão certeira E confiança no cavalo Dei bom dia pro sereno e o sol Nem tinha saído Tu fervia o leite branco Mesma cor do teu vestido